Nossa, eu tava aqui na minha casa e eu acabei de ter uma ideia. Essa minha casa é uma casa muito pequena e eu tenho essa casa há muito tempo. Eu acho que amanhã eu vou comprar uma nova casa, eu não sei. Talvez eu possa falar com o meu amigo aqui, que é meu vizinho, pra ver o que ele acha. Por quê? Porque parece que ele consegue umas novas casas, eu não entendi muito bem isso daí não. Mas calma, eu vou falar com ele, deixa eu ver se ele consegue uma nova casa pra mim. Porque essa casa aqui, quem conseguiu comprar, quer dizer, quem comprou foi eu, mas ele que me ajudou a encontrar essa casa. Vai ser isso que eu vou fazer e talvez, quem sabe, ele não compre uma nova casa. Não sei, ué. E o portão tá aberto aqui de um jeito estranho, é desse jeito mesmo, é. Não consigo subir aqui. Meu vizinho ali deve estar pensando, o que tá acontecendo? Deixa eu falar com ele aqui. Opa, e aí amigo, bom? Bom, e você, tá bom? Ah, tô de boa. Então, eu tava na minha casa e sei lá, faz muito tempo que eu comprei aquela casa e eu tava pensando o seguinte. É, que tal eu comprar uma nova casa e você me ajudar a escolher a casa, porque você trabalha com isso, né? Então você conhece várias casas super diferentes, certo? Certo. Então eu tava pensando em comprar uma nova casa, o que você acha? Você me ajudaria a comprar uma nova casa? Eu te ajudo. Hum, tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Tipo, você não pensa em comprar uma nova casa também, não? Eu tô pensando. É, sei lá. Mas eu acho que eu não sei se eu mudo de lugar ou se eu deixo a minha casa no mesmo local, porque... Vem aqui, ó. Vou pegar um carro. Eu estava vendo e tem vários lugares pra gente conseguir colocar a casa. Calma aí, deixa eu ver se eu encontro um carro aqui. Hum... Um carro bem diferente. Calma aí. É, pode ser isso daqui mesmo. Eu tava vendo aqui e parece que tem vários lugares pra poder colocar a casa. Eu tava pensando em comprar uma casa um pouquinho maior, talvez uma mansão. Você acha que conseguiria fazer uma casa na mansão? Uma casa na mansão, beleza. Uma mansão no lago? Conseguiria, conseguiria. Ficaria bem diferente, ó. Eu colocaria uma casa no lago. Mas eu não sei, tem vários lugares aqui pra colocar a casa, né? É, tem bastante lugar mesmo. Hum... Tudo bem, eu tava pensando nisso daí. Mas é o seguinte. Na verdade, eu queria falar uma coisa que eu fiquei sabendo aí que algumas pessoas estavam falando. Que você ia ser a primeira pessoa a ter uma casa super diferente aqui. Isso realmente é verdade, é? É verdade. Mas como é que você vai conseguir uma casa super diferente? Vai vir de algum lugar muito longe? É, vai vir de bem, bem longe. Hum... Você é rico, por acaso? Sim. Ah, sério? Sério. Ah, tudo bem. Você poderia me emprestar 50 bilhões de renhais? Ah, eu não tenho tudo isso não. Eu sou rico, mas nem tanto. Hum... Tudo bem, eu acho que vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou comprar... Comprar não, eu vou querer uma nova casa. Mas antes eu tenho que fazer algumas coisas. Eu tenho que fazer a minha mala para eu poder colocar uma outra casa aqui. Certo? Certo. Porque você pode vir ver, ó. Aqui é a sala. E aqui do lado já é a cozinha. E aqui já é... Como é que é o nome disso daqui mesmo? É, garagem. E aqui já é a garagem. Ou seja, é tudo muito pequeno. Olha o quarto. Toda vez que eu passo aqui, ó. Olha isso. Quase... Nossa, olha isso. Eu sou maior do que isso daqui, tá vendo? Eu tô vendo. Então realmente tá na hora de eu comprar uma nova casa. Eu não sei. Vê se esse dinheiro que eu tenho aqui, ó. Dá pra comprar alguma nova casa. Porque não é muito dinheiro. Conta aí. Tem como comprar uma nova casa com esse dinheiro? Tem, tem. Ah, então beleza. Como é que eu faço aqui, ó. Pronto. Ah, na verdade tem que pegar o dinheiro. Eu vou te dar o dinheiro e você comprar uma nova casa pra mim. E amanhã a gente se encontra. Porque eu quero ver minha nova casa. Beleza. Calma. Vamos descer aqui. Porque aqui é muito... É um lugar muito diferente. Muito pequena a minha casa. Ó, vou pegar o dinheiro aqui. E amanhã... Aqui, ó. Isso aqui dá pra comprar a casa ou precisa de mais? Acho que precisa de mais, né? É, precisa de bem mais. Ah, não acredito nisso. Vem aqui. Vamos no banco que eu vou tirar mais dinheiro. Nossa, é muito caro uma casa, então. É bem caro. Hum. E eu quero ver a sua nova casa também, hein? Tá bom. Eu acho que eu vou comprar ela hoje. Sério? Ou amanhã. Não acredito. Então vai ser nós dois com casa nova. É, vai ser nós dois. Deixa eu ver aqui, ó. Pegar o dinheiro aqui, ó. Nossa, olha isso. Uma mala de dinheiro. É muito, hein? É muito dinheiro. É, eu não consigo entrar ali. Acho que precisa de alguma coisa. Toma. Ó, vou te dar o dinheiro. Aqui, ó. Aí você compra a minha nova casa. Na verdade, eu não vou, tipo... A minha casa pode ser no mesmo lugar. Eu só quero uma casa, vamos dizer, um pouquinho maior. Tá bom? Tá bom. E é basicamente isso daí. Então, vamos fazer o seguinte. Ou será que eu compro uma casa no lago? O que você acha? Eu não sei. Acho que no lago é bem longe das outras coisas. É, acho que melhor primeiro eu comprar uma casa maior. Mais pra frente, quando eu tiver muito mais dinheiro, eu compro uma casa maior, certo? Certo. E aí eu coloco a casa no lago. Na verdade, quando eu tiver mais dinheiro, eu compro a casa do lago. Porque deve ser muito mais caro, né? É, deve ser bem caro. Ah, como assim deve ser bem caro? Você não sabe quantos que é? Não. Ah, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, então. Vou deixar você na sua casa. Amanhã a gente se encontra. Porque por enquanto eu vou na minha casa arrumar minhas coisas, tirar minhas coisas. E amanhã a gente se encontra pra me ver minha nova casa. Amanhã a minha casa já vai estar tudo certo, né? É, já vai estar tudo certo. Então pronto, você está em casa. Falou? Falou. Então tudo bem. Agora deixa eu fazer o seguinte. Na verdade, eu não tenho tantas coisas aqui na minha casa que eu consigo levar embora. Vou ter que comprar tudo de novo. Na verdade, os móveis vão servir pra nova casa. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir pro acampamento. Vou ter que ficar no acampamento por um tempo. E amanhã eu venho pra minha casa nova, né? Vai ser isso que eu vou fazer. Eu espero que ele compre uma super casa bem diferente pra mim. Mas ele falou que vai ter uma casa diferente pra ele. Eu estava pensando. Uma casa diferente. Será que ele vai ter uma casa do Bob Esponja? Eu acho que não, né? Acho que não tem como ele fazer isso daí. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui no acampamento. Beleza. Eu vou ficar aqui por enquanto. E parece que já está ficando de tarde. Calma. Deixa eu ver aqui. Calma. Aqui, ó. Beleza. Pronto. Aqui. Acho que aqui está bom. Vou deixar desse outro lado. Não. Tem que ser ali em cima mesmo. É. Pronto. Era isso daqui que eu queria fazer. Desse jeito aqui. É. Vai ser isso que eu vou fazer. Vou ficar aqui no acampamento por enquanto. E amanhã eu quero ver a minha nova casa. Mas calma. Eu espero que ele não vá embora. Quer dizer, que ele vá embora? Não. Espero que ele não esqueça da minha casa. Porque ele falou que ia comprar uma casa para ele também. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, ó. Consigo dormir? Consigo. Vou descansar um pouquinho até amanhã. E amanhã eu quero ver minha nova casa. Nossa, já está bem tarde. Será que eu posso ver a minha nova casa? Eu não sei. Deixa eu ver. Ué. Parece que está tudo meio diferente. Ué. O que você está fazendo aqui? Eu acabei de falar. Nossa, será que eu posso ir para a minha nova casa? E você apareceu. Eu consegui arranjar duas casas. Uma para mim e uma para você. Mas é uma casa bem diferente, bem bonita. É bem diferente. Por que você falou que é bem diferente desse jeito? É bem diferente mesmo? É bem diferente. Bem diferente? Bem diferente. Tudo bem. Então vamos ver a nova casa. Não é aquela casa ali que está... Mas o que aconteceu com aquela casa? Eu não sei. Não é aquela casa ali não, né? Não, não. Ah, tudo bem. Vamos. Onde é que você foi? Ah. Não. Não. Não acredito no que eu acabei de ver. O quê? Não. Não é o que eu estou pensando. Não. Calma. Por um acaso... Você acredita que ontem eu falei... Nossa, meu amigo vai comprar uma casa diferente. Nossa, será que é uma casa do Bob Esponja? Nossa, como é que ele iria comprar uma casa do Bob Esponja? Você não fez isso não, né? É... Não estou acreditando no que eu estou vendo. Vem aqui, vem aqui. Por um acaso... A minha casa é essa daqui do lado. Essa daqui, né? Não. Essa daqui é a minha casa, né? Aquela dali. Não, não. Cara, como é que você compra duas casas do Bob Esponja? Quer dizer, uma é do Bob Esponja... Não, eu não acredito nisso. É sério isso? É sério. Agora uma pergunta. Qual que é a sua casa? A do Bob Esponja? Essa daqui é a minha. Essa daqui é a minha casa? Sim. Pelo menos é uma casa grande, certo? Ou não, porque... Certo, é grande. Tem certeza que é uma casa maior do que a outra casa que eu estava? Você tem certeza? Vem aqui, vem aqui. Olhando aqui, você tem certeza que é uma casa maior do que minha outra casa? Sim, por fora ela parece pequena, mas por dentro é grande. Hum, por dentro é uma mansão. É. Tudo bem, até agora eu não estou acreditando. Então essa daqui é a sua casa.